Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muito bom sempre poder estar aqui com você e falar sobre temas que podem nos ajudar e fazer diferença no nosso dia a dia. E mais do que ajudar e fazer diferença no nosso dia a dia. Temas e questões que podem nos abençoar, porque aqui o que a gente quer é abençoar você. Levar o amor de Jesus até você, através de todos os temas, de tudo o que fazemos. Não apenas no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Muito bom ter você com a gente e saber que o nosso objetivo tem sido alcançado. Graça e paz sobre a vida de todos vocês. Vocês já sabem que o que a gente faz aqui não faz sozinho. Nós temos o apoio de um exército de pessoas que tem entendido a nossa missão. E por isso mesmo elas oram pela Boas Novas e elas também contribuem financeiramente. Pra que a gente possa estar aí sendo impulsionado, cumprir os nossos desafios no dia a dia e praticar e cumprir a nossa missão. Muitíssimo obrigada, Semeador de Boas Novas, pela sua visão, pela sua participação conosco. E você, já é um Semeador de Boas Novas? Ainda não? Então se você tem sido abençoado, nós precisamos de você. Espero que o Senhor possa tocar no seu coração e você possa ser também um Semeador de Boas Novas. Não importa, não importa com quanto você contribui. Aliás, você pode até nem contribuir. Ore por nós, interceda pra que o Senhor possa usar tudo o que Ele tem, tudo o que Ele pode e Ele possa continuar nos conduzindo no dia a dia pra que a gente chegue até você levando o amor dEle, cumprindo o ídio de Jesus. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham aqui a cada dia. O programa de hoje a gente vai fazer, falar sobre um tema da maior importância. No dia 5 de junho, ele foi designado como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Tem muita gente por aí que já acha que falar sobre esse tema já é desnecessário, já deu, já se tornou obsoleto. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas, porque mais do que nunca é da maior importância que a gente possa falar, sim, sobre o meio ambiente, os desafios que ainda temos, o cuidado que precisamos ter com a natureza. E quando a gente está falando aqui em nós precisamos, nós nos referimos aqui a todos os níveis de governo. Não apenas de um país, mas de todos os países. Nós nos referimos à sociedade como um todo. E nós nos referimos a cada um de nós individualmente. Todas essas dimensões. Temos uma missão e precisamos cumpri-la. Especialmente, gente, pelo seguinte, porque o planeta, ele subsiste sem nós. Mas nós não subsistimos sem o planeta. Por isso, Cabeça Pra Cima de hoje, quer conversar com você, refletir com você sobre meio ambiente. Veja o nosso informativo. Atualmente, debates aparecem com frequência abordando a importância da ecologia. O impacto do homem sobre o meio ambiente faz com que a ecologia se torne ainda mais necessária. Os sérios prejuízos trazidos ao meio ambiente e ao seu equilíbrio são causados pela falta de conscientização dos seres humanos, que possuem apenas o objetivo de explorar os bens naturais para sua própria subsistência. A legislação ambiental brasileira é uma das mais completas do mundo, apesar de não serem cumpridas da maneira adequada. São ao todo 17 leis ambientais importantes que podem garantir a preservação do grande patrimônio ambiental do país. Por isso, a ecologia serve para transmitir informações, para que haja maior planejamento nas ações dos homens, evitando assim a destruição completa da natureza, possibilitando chamar a atenção sobre os problemas ambientais e o zelo pelo ecossistema. Pois é, né? É isso aí. A gente, de vez em quando, tem campanhas, etc., chamando a atenção para um problema específico de recursos que a natureza nos fornece. De repente, todo mundo tomando conta aí da questão de energia elétrica, daqui a pouco todo mundo tomando conta da questão da água. Aí passa aquele momento, assim, de maior apelo e todo mundo vai esquecendo, esquecendo, mudando o comportamento. Só que o meio ambiente precisa da nossa atenção continuamente, né? Será que a gente está fazendo como indivíduo a nossa parte, aquilo que a gente pode e precisa realmente fazer? Hoje, a gente quer provocar você, quer refletir com você sobre a questão do meio ambiente. E, como sempre, gente especialista, super bacana para conversar com a gente. Tenho o prazer de receber o Beto Mesquita, ele que é engenheiro florestal e também diretor de estratégia terrestre da Conservação Internacional Brasil. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é uma ótima oportunidade. Isso aí, conservação terrestre, né? Quer dizer, já está envolvido, tratando de conservação do planeta também. É, se a gente pensar que a natureza é a base do nosso bem-estar, da nossa prosperidade. Então, é disso que a gente tem que tratar, cuidar e zelar, como vocês falaram na introdução. É isso mesmo, né? E a gente tem que pensar sim, né, Beto? Tem que pensar como a natureza sendo um bem precioso, que a gente não pode deixar de cuidar dela, né? Exatamente. O tempo todo. Isso aí. Também conosco, quero apresentar pra vocês o Francisco Carreira. Francisco é advogado ambiental, também professor universitário, completamente envolvido aí com as questões de meio ambiente. Muitíssimo obrigada por voltar aqui com a gente. Imagina, Silêncio. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui novamente, no Cabeça Pra Cima, para falarmos de questões tão importantes quanto essas, né? Ligadas à temática ambiental e também, eu talvez seja um dos mais, um dos principais focos de observação dessa questão da conservação, no que se refere à temática da legalidade, né? Será que as nossas leis estão efetivamente sendo cumpridas? Nós vamos discutir isso aqui hoje. Bacana. Vamos nessa. Vamos discutir. Mas quero apresentar ainda pra vocês, completando o nosso time de hoje, o Marcelo Melo, que é biólogo, também volta com a gente aqui no Cabeça. Um prazer ter você aqui. Um prazer é todo meu. Eu fico muito feliz em estar aqui. É uma grande honra, né? Poder participar de um programa tão importante que vai falar de um assunto tão fundamental para a vida humana. Pois é, né? Você está falando, a gente vai, quer sim falar sobre meio ambiente. A gente está aí, 5 de junho, dia mundial do meio ambiente, né? Chamando atenção, buscando alertar. Mas tem gente que já, meio que assim, desculpa a expressão, parece que não tem mais saco de falar no tema, né? Acha que, gente, de novo, pá, 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 né? Como se isso fosse algo que a gente já pudesse até deixar para lá. Mas não é bem assim, né? Mais do que nunca a gente tem que estar aqui chamando atenção de todo mundo sobre esse tema, não é? É, eu percebo que existe, né, uma falta de preocupação, inclusive nos meios de comunicação, em abordar constantemente, mostrar que existe uma necessidade de preservar o planeta, né? Para gerações futuras, né? Nós estamos passando por um período crítico, né? E estamos caminhando para um precipício. Se nós não mudarmos a consciência ecológica, né, de preservação ambiental, né? O futuro, né, ele é incerto, ele está obscuro. E é muito preocupante, né? Eu acho importante, né, a TV Boas Novas estar fazendo esse debate, que é muito fundamental para abrir a mente do ser humano com essa preocupação. É isso aí. E a TV Boas Novas, que nasce num dos maiores berços, né, da ecologia do país, lá na Amazônia, né, vem ali do meio da floresta amazônica, que é uma questão imensa dentro desse contexto mundial, mas também nacional, da questão do meio ambiente, né? Outro dia eu estava ouvindo que aumentou significativamente o volume de desmatamento da floresta. E vamos lá. A Amazônia, na verdade, ela tem uma relação para nós brasileiros, né, com relação à floresta amazônica, mas a própria função que essa floresta, que aquele ecossistema hoje tem, por exemplo, na regulação climática de todo o planeta, e se a gente pensar que provavelmente o nosso desafio como espécie, o nosso desafio como civilização, como nós vamos enfrentar, como a gente vai ser capaz de lidar com o cenário de mudanças climáticas extremas que a gente está vivendo hoje, que já estamos vivendo, né? Já estamos, na realidade. A gente falava como se parecesse que era algo que ia acontecer nas próximas gerações. E, na verdade, nossa própria geração já está tendo que lidar com efeitos graves de mudanças climáticas, com secas em alguns locais, com enchentes em outros, com muito calor no local, com muito frio em outros. E a floresta amazônica, ela tem uma dinâmica importantíssima do ponto de vista de controle dos fluxos de temperatura, dos fluxos de água, né? Tem toda uma... a ciência hoje já sabe, por exemplo, que boa parte das chuvas que alimentam a agricultura no centro-oeste, ou seja, nós somos um país considerado um dos celeiros do mundo para a produção de alimentos. Não tem produção de alimentos sem água. As chuvas que alimentam a principal região produtora de alimentos do país e as chuvas que chegam aqui, né? Que chegam na região sudeste, que chegam nas grandes capitais, boa parte delas vem das massas de ar que vêm da Amazônia. Sim. Que eles chamam os fenômenos... Os rios. Os rios aéreos. Os rios aéreos. Então, parece que está tão distante, mas, na verdade, está tão próximo do nosso dia a dia, do nosso bem-estar, do nosso dia. Eu entendo que... eu hoje já atravessei 28 anos trabalhando com legislação ambiental. Sou um biólogo frustrado, viu, Marcelo? Porque tenho uma predileção fantástica pela biologia. Mas, hoje, eu cheguei a efetiva conclusão de que está aí o nosso país com leis extremamente rigorosas. Um país que foi um modelo internacional para a produção legislativa na área ambiental, de proteção ao ambiente. Fez sucesso na Rio 92, para o mundo inteiro. A declaração que deu grande fundamento para o direito ambiental, ao direito do ambiente, leva o nome da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, o nosso país tem um nome agregado a uma declaração internacional que trouxe princípios. Mas, nada disso adianta, como você mesmo disse no início, se nós não pensarmos efetivamente, de acordo com os atuais modelos econômicos, paradigmáticos, ambientais, que a humanidade atravessa. Então, se hoje nós temos, sob o controle do planeta, um G7 abastecido por princípios, por valores e por ideias, cujo capital ainda é o cerne desta demanda e dessa temática. Se eu tenho a ideia de economia co-irmã da ideia de ecologia, que afinal os radicais são idênticos, eu tenho que pensar também de que maneira nós podemos legar uma ideia de economia e de recursos à ideia de ambiente para que nós, seres humanos, enfim, ao final dos tempos e pela última vez, tentemos mudar o nosso comportamento. Então, quer dizer, a ideia de serviço ecossistêmico, a ideia de capital natural, a ideia de serviço ambiental, por mais que as grandes nações já desenvolvidas tendem a pensar nisso como essencial ao desenvolvimento do planeta, isto vai doer no bolso. Então, o nosso país, como possui essas leis maravilhosas, ele tem que também possuir uma legislação efetiva para estimular a conservação, porque é um recurso, é dinheiro, é valor. Então, se eu não conservar, eu vou perder. Então, já que o capitalismo é o cerne dos modelos econômicos atuais, vamos falar a mesma língua. Eu fico pensando que, além de conservar, do ponto de vista de legislação, tem um rigor maior na fiscalização daquilo que é feito, das obras que são feitas, etc., para evitar, por exemplo, grandes desastres ecológicos, como o que a gente viveu aqui no nosso país, lá em Mariana, que é um negócio que nunca mais se recupera. É, por mais investimento que se faça em termos de recuperação, seja da qualidade da água, seja do entorno, se a gente olhar, o exemplo de Mariana, acho que é um exemplo bastante emblemático, porque se a gente olhar para a história econômica e essa relação da economia e da ecologia, se a gente olhar para a bacia do Rio Doce, a bacia toda do Rio Doce, de Minas Gerais, Espírito Santo, essa é uma bacia que ela veio, o seu capital natural veio se degradando, se deteriorando, na medida em que indústrias, o consumo de recursos naturais, investimentos de grandes obras de infraestrutura foram crescendo. Então, se por um lado havia uma percepção de prosperidade econômica, porque você estava gerando emprego, você está gerando divisas, está gerando produtos que são exportados, por outro lado, isso estava sendo feito, e vinha sendo feito, e continua sendo feito, à custa do capital natural, que nem sempre entra na lógica. E aí, quando acontece um episódio como aquele, que é fruto do descaso, é fruto da falta de responsabilidade, é fruto da falta de comando e controle de fiscalização, é um conjunto, é como se fosse um acidente aéreo, que nunca é uma única causa, é uma combinação de fatores. Isso chama a atenção, mas chama a atenção para a gente pensar o seguinte, e agora? O que eu quero fazer daqui para frente? Como é que eu transformo um tremendo problema desse, numa bacia hidrográfica, que estava esquecida e que é fundamental para o desenvolvimento econômico do país? E nós estamos sofrendo efetivamente os efeitos. A febre amarela é consequência, a perda da biodiversidade gera consequências no sistema, porque, veja, como o James Lover sempre dizia, nós estamos numa grande teia de aranha, tudo é sistêmico dentro desse planeta. É isso aí. Se você perde um componente como um rio doce, por exemplo, com certeza todos os demais sistemas sofrerão alterações. Nós não podemos nos considerar senhores exclusivos da ideia de ambiente, nós fazemos parte desse ambiente. E temos também que entender que, além de fazermos parte, esses recursos são essenciais à manutenção da nossa vida. Hoje, todos os recursos que hoje administramos têm origem no ambiente. Com certeza, com certeza. Na verdade, o ambiente foi preparado para nos receber. Exatamente. Para receber a nós, humanos, né? E a gente, como é que a gente está devolvendo? A forma como a gente está lidando com ele. A forma como a gente está lidando com ele, para que nós possamos realmente usufruir desse jardim, desse mundo, desse espaço que a gente tem à nossa disposição, à nossa disposição de verdade. Então, está faltando realmente a consciência, está faltando a educação. Nós temos, as Nações Unidas, tem um programa, a Unesco, que ele faz parte do programa das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. E nós hoje, nós percebemos que nossos gestores públicos, eles estão sucateando, eles estão terminando com a educação, com a ciência e com a cultura. E isso está fazendo com que esses problemas, esses acidentes, a degradação da natureza, a falta de preocupação com o futuro, com as gerações futuras, ele está se agravando. Por conta, justamente, da ganância, da vontade de chegar ao capital rápido, do desrespeito ao ser humano e à natureza. Então, acho que tem que haver um investimento forte na educação. Todas as disciplinas, elas têm que ter educação ambiental. A nossa lei de educação ambiental é 97, 95, de 1999. Desde 99, o país já possui uma política nacional de educação ambiental. Mas, na verdade, essa educação tem que vir de berço, mas também tem que estar presente naquelas culturas que já não dependem mais do berço, que já são contemporâneas. Ela vale para todos, não é apenas para a criança. É, exatamente. A criança, talvez, seja o campo mais fácil ainda da gente poder trazer novas ideias, influenciar, educar, para que ela recupere esse valor em relação ao meio ambiente. Porque nós, adultos, parece que nós já estamos muito contaminados. Eu já preciso ir para o intervalo? Vou para o intervalo e a gente volta já. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre, a gente tem falado, né, ritmo de vida, todo mundo preocupado com aqui e agora. Tudo é para ontem, todo mundo tem pressa. Como é que tudo isso influencia nessa questão do meio ambiente? E, gente, tem um negócio que tem me chamado muita atenção, né? Porque a gente foi, o mundo foi vivendo em função de todos os países, né? Todo mundo um pensando no outro e, de repente, a gente começa vivendo em função de globalização, né? E, de repente, parece que todo mundo descobriu assim, olha, globalização não é legal, não. Agora, vamos começar a olhar de novo cada um para o seu pedaço mais restrito. E aí, onde isso vai afetar essa questão, né, do meio ambiente, do planeta, do cuidado com o planeta? Se cada um começar a olhar para o seu próprio umbigo, como é que fica essa história, né? Vamos para o intervalo e a gente volta refletindo por aí, tá legal? Vamos lá. Hoje aqui, chamando sua atenção para a questão urgente, importante do meio ambiente. Você acha que isso não tem a ver com você? De verdade? Vamos lá. Então, quando a gente pensa, muito recentemente, na seca em São Paulo, né? Será que isso é gratuito? Será que isso não é uma devolução ou um grito do meio ambiente? Quando a gente pensa aí no retorno de tantas doenças, né? Febre amarela, um negócio que já estava extinto no nosso país e, de repente, a gente volta a ter febre amarela. Outras doenças que têm surgido, a gente não sabe explicar. Será que isso não é uma resposta do nosso ecossistema? Aí, se você mexe com esse ecossistema, às vezes, animais predadores, vamos chamar assim, né? De determinados elementos do meio ambiente, agora eles não estão mais. Aí, começam a voltar, começam a voltar os insetos, começam a voltar as doenças. E a gente pode mesmo dizer que, não, isso não me afeta. O meio ambiente é coisa de biólogo, é coisa de ambientalista. Esse povo é que tem que se preocupar com isso. Eu acho que a gente já saiu e eu realmente percebo que a gente tinha um estigma do famoso eco-chato. Aquele militante ambientalista que falava da questão do planeta e falava, vamos salvar o planeta, precisamos nos mobilizar para salvar o planeta, salvar as baleias, vou abraçar as árvores. E tinha uma lógica, eu fico lembrando sempre de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que ele dizia o seguinte, nós tentamos proteger a árvore esquecidos de que é ela que nos protege. Então, do ponto de vista do planeta, a Conservação Internacional tem uma campanha chamada A Natureza Está Falando. Basicamente, o que a gente fez? Deu voz a elementos da natureza. E o mote da natureza é dizer o seguinte, eu não preciso das pessoas. As pessoas é que precisam de mim. Então, quando a gente está trabalhando com sustentabilidade, com proteção de biodiversidade, com serviços ecossistêmicos, a provisão de água, o clima, o controle do clima, tudo isso é em benefício da nossa espécie e das demais espécies com as quais a gente divide o planeta. Nós não estamos sozinhos nesse planeta. Só que nós somos a espécie que tem a sabedoria, que tem o conhecimento, que tem a capacidade de desenvolver tecnologia e que tem o livre-arbítrio. Para tomar a decisão de eu quero continuar degradando, eu quero continuar deteriorando, ou eu quero mudar essa forma, mudar a minha relação com o planeta, mudar a relação com os recursos dos quais nós dependemos. É esse ponto de inflexão que deixa de ser uma coisa de alguém chato, de alguém que é apenas um discurso, e começa a entrar na economia, começa a entrar na política, começa a entrar na cultura, e quando eu digo começa, em vários pontos, isso já deu saltos. E a gente, quando olha em perspectiva, a gente conversava isso em outras horas, quando a gente olha em perspectiva a história da civilização humana, a história da nossa espécie no planeta, que considerando a idade do planeta, que é muito, muito, muito recente, existe uma tendência que ela vai para um caminho positivo. Ainda que nós tenhamos, em vários momentos, retrocessos, regressos, que parece ser algo que a gente está voltando para trás, no fundo, no fundo, são alguns espasmos de uma lógica de insustentabilidade. Então, a cultura da sustentabilidade, eu acho que está muito presente hoje, e é um caminho sem volta. Mas a gente está atravessando uma crise política, econômica e ambiental muito séria no país. E justamente as decisões e o retrocesso que a gente tem tido, por conta das aprovações de áreas, estão permitindo a devastação de áreas enormes no Pará, estão eliminando unidades de conservação, e isso é gravíssimo. E esse retrocesso é presente. Essa campanha da conservação internacional, em que você vê a água falando, a floresta falando, é uma forma de educação maravilhosa para o adulto. Eu tenho compartilhado na internet esse programa, esses vídeos são maravilhosos. Eu aconselho, inclusive, eu indico para que as pessoas procurem. Muito bom, muito bom, parabéns. Porque, na verdade, essa coisa, hoje a gente vive com um senso de urgência muito louco, né? Tudo é para ontem, só que a natureza, ela não reage, embora ela requeira um senso de urgência muito forte da gente, ela tem uma reação que não é assim. Sim, essa ideia, por exemplo, de que a natureza fala, eu tenho uma atividade com os meus alunos na universidade, em que a gente desenvolve a senso-percepção. Ou seja, de que maneira nós, seres humanos, conseguimos entrar numa floresta, por exemplo, e conseguimos entender o que a floresta está dizendo para nós, através de seus sinais, de seus gestos, da cor das folhas, do que seja. Ou seja, cada aluno tem que identificar um diferencial, um desequilíbrio ou até um comportamento dentro daquela ambiência. Isso, por exemplo, mudou muito em relação ao meu próprio comportamento, como professor, como educador e como cidadão. Eu estou testemunhando aqui uma experiência que eu tive em uma mudança radical de concepção de origem das coisas. Todo recurso natural é essencial à geração de tudo o que nós utilizamos hoje. Se você observar, desde a nossa roupa até o nosso alimento, eles passaram por um processo efetivo de criação e geração. É a técnica do famoso motainai dos japoneses. Ou seja, você não pode desperdiçar aquilo que a natureza teve tempo suficiente para criar. Se eu estou usando uma roupa que tem petróleo, até esse petróleo ser transformado, houve um processo e eu tenho que valorizar esse processo. Se eu estou comendo o meu arroz, o feijão, o macarrão, o que seja, todos esses grãos que fizeram com que aquele alimento chegasse até mim, foram plantados, houve uso de recursos hídricos, houve uso de ar, houve uso de serviços ecossistêmicos, de solo, de biodiversidade, de tudo. Então, eu não posso desperdiçar como se fosse algo que chegou rapidamente e eu disse, cara, não é assim. Eu tenho que aprender a valorizar o tempo das coisas e eu sou uma pessoa com honra. Por quê? Porque eu estou recebendo algo que passou por um processo. Eu não posso pular esse processo e tratar o recurso natural como se fosse um mero objeto. E é o que tem feito a humanidade. Porém, eu não acredito e não confio de que o planeta vai exterminar por completo a raça humana. Não. Nós temos como homo sapiens sapiens. Ora, bolas, começamos assim, fazendo o movimento de pinça e usando o recurso natural externo. Descobrimos a roda, o fogo, as ferramentas e crescemos até os dias atuais. Mas até hoje, nós usamos também a ferramenta para usar os recursos naturais. Não mudou nada, só mudou a forma. Mas a gente tem que mudar o seguinte, a concepção do modelo energético. Você falou em petróleo. O petróleo é um recurso esgotável. Ele vai acabar. E ele está sendo extremamente prejudicial para o meio ambiente. Então, a gente tem que começar a pensar em outras formas de geração de energia. E tem que investir nisso. Os países evoluídos estão investindo muito em novos modelos energéticos. Energia eólica, energia solar, várias formas de energia que estão realmente melhorando a qualidade das pessoas. Agora, a gente está agarrado a um modelo energético, que é o petróleo, o carvão, que realmente está emitindo gases de defeito estufa, está aquecendo o planeta. E isso é prejudicial. Então, a gente tem que investir nessa consciência, que a gente tem que mudar essa forma de pensar. E só me permite fazer uma colocação, porque além de mudar essa forma de pensar, quer dizer, o nosso momento político, o nosso momento Brasil, o momento de corrupção extrema no nosso país, isso, inclusive, traz uma preocupação enorme, que também afeta, tem a ver com o que a gente está falando hoje aqui, completamente, porque a gente vê sobre a recuperação de rios, a recuperação de lagoas, a recuperação de sistemas, a questão da energia eólica, um projeto belíssimo aqui colocado no nosso país, mas que na implementação dele, você vai lá para o Nordeste, você vai ver tudo de fachada, tudo que não aconteceu. E o exemplo disso foi o que aconteceu agora, na penúltima semana, quando houve aquela grande crise nacional, tínhamos projetos de lei de grande relevância para a temática ambiental e urbanística no país, medidas provisórias aguardando a aprovação do Congresso, e tudo foi aprovado num momento conflituoso, numa confusão parlamentar, e hoje já são instrumentos legislativos em vigor. Não se teve tempo de promover um debate efetivo sobre isso. É a corrupção, que é um flagelo que está fazendo isso, está acabando. E a aprovação de legislações que, na verdade, fragilizam aquele controle, porque se a gente tem um problema de fiscalização, mais frágil será a fiscalização ainda se o controle for menor. Hoje a gente já tem aumentando o desmatamento na Amazônia, aumentando o desmatamento, acabou de sair os dados do Atras, o desmatamento da Mata Atlântica. Nós voltamos a aumentar a perda de cobertura florestal das regiões que nos abastecem de água. 70% da população brasileira depende da água para tomar banho, para cozinhar, para beber, que vem de florestas e de áreas da Mata Atlântica. E a gente continua desmatando. Mas tem uma relação, você falou da questão da energia, que eu acho que é um elemento importante de paradigmas tecnológicos e econômicos que a gente vai virando. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, a idade da pedra não acabou porque acabaram-se as pedras. A gente continua tendo pedra. Então, a idade do petróleo, a idade, esse padrão não vai acabar. A gente, em algum momento, há 30 anos atrás, em Estocolmo, em 72, o que se falava era, a gente só vai acabar. O problema do petróleo é que era finito. Então, um dia ele ia acabar. Não, a gente está conseguindo, inclusive, acessar, está aí o pré-sal. Conseguindo acessar novas. E a gente vai mudar. Tudo que a gente observa hoje na economia e na tecnologia e em desenvolvimento de novos negócios associados à geração, aproveitamento e armazenamento energético, deixam claro que a tendência é a seguinte, nós vamos, em menos tempo do que a gente espera, precisa ser antes daquele ponto de não retorno, mas em menos tempo do que a gente espera, deixar essa idade de dependência de combustível fóssil, de petróleo, para energias renováveis. E não é porque ele vai acabar, necessariamente. Não é porque ele vai acabar. É porque ele é nocivo ao planeta. O uso da forma como é, é nocivo ao planeta. Porque isso faz mal para a gente. E outras forças energéticas serão mais acessíveis e econômica e culturalmente mais vantajosas para a sociedade adotar. Um dos questionamentos que eu recebi, inclusive, em sala de aula, aliás, numa aldeia indígena, na Amazônia, foi o seguinte, por que tantas camadas de rocha, de sal, de outro tipo de solo, de oceano, e de ar, sobre o petróleo? Seria isto uma proteção natural? Verdade. E aí nós, seres humanos... O que a natureza faz assim? E nós, seres humanos, então, perfuramos as camadas todas para chegar até o petróleo. Então, quer dizer, algo que a própria natureza quis proteger, efetivamente, nós estamos fazendo uso desse recurso e transformando. O japonês tem uma semente sagrada e uma fruta sagrada. Aliás, em Hiroshima, a árvore sagrada da cidade de Hiroshima é o caquizeiro. Porque o pé de caqui foi a primeira planta a resistir, a nascer no solo de Hiroshima. Então, a primeira semente que germinou pós-bomba, né, tem uns secretários que dizem que a bomba não matou a semente, a radioatividade não matou a semente, foi a semente do caqui. Então, o Japão nos dá uma lição, né, porque atravessa tsunamis, atravessa terremotos, atravessa bombas atômicas e está aí admitindo que ele é uma potência econômica sim e sabendo fazer uso dos recursos naturais hoje de forma extremamente sustentável. Já preciso para o intervalo de novo, né? Esse tempo foi, né? Já preciso para o intervalo de novo. Então, vou dar minha paradinha e a gente volta já já para continuar aqui refletindo. E vamos falar um pouquinho mais aí sobre como cada um de nós pode fazer diferença nesse contexto atual para ajudar o meio ambiente ou permitir que ele esteja aí e permaneça nos ajudando e nos protegendo. Queria que vocês explicassem um pouquinho essa história da febre amarela, o aumento da febre amarela. O que a gente fica falando assim, né? Ah, impacto do meio ambiente, por que desmatar aqui, por que desabou ali, etc. Isso é verdade mesmo? Essa retomada da febre amarela, o ressurgimento da febre amarela tem a ver com o meio ambiente ter sido afetado mais recentemente? Ou é conversa de biólogo? Não. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima Cabeça pra cima 5 de junho, dia mundial do meio ambiente É triste, de certa forma, a gente ter que pensar que a gente ainda precisa eleger um dia mundial do meio ambiente para poder chamar a atenção de cada um de nós para a importância de cuidados, importância de legislações, importância do meio ambiente, né? Quer dizer, uma coisa que devia ser natural, mas ainda precisa se chamar a atenção. E é por isso que a gente está aqui conversando hoje sobre todas essas questões. Eu quero começar esse bloco com o negócio que eu falei lá atrás. A gente já falou dessa questão da urgência, né? Todo mundo é pra ontem. A gente gosta do fast food, a gente gosta do alimento prontinho ali para comprar, esquentar e comer. E como que isso tem se refletido em ações de depredação do meio ambiente. Porque o que importa é o aqui e agora. O que importa é o que eu vou fazer para essa geração. E o que vem depois? Como é que fica? Hoje a gente tem o mundo se movendo de alguma forma para questionar a globalização. Dizer globalização é bom, mas nem tanto, né? Cada um a gente precisa começar a olhar aqui para o nosso país. A gente tem os Estados Unidos, o Trump, dizendo o mundo que se dane. O importante são os Estados Unidos. E daqui a pouco a gente tinha, ainda bem que ela não ganhou lá na França, né? É alguém que concorria à presidência da França para dizer também assim, olha, eu sou por aí. O que importa é a gente ter que olhar o nosso pedaço. Vocês ficam preocupados com isso? Eu acho que a gente tem dois aspectos nessa questão do nosso modo de vida e na questão da globalização que tem uma relação direta com a questão ambiental. O primeiro deles é quando a gente percebe que as nossas decisões de consumo, né? Quando a gente, no nosso dia a dia, quando a gente escolhe, opta por um produto ao invés de um outro, existe naquela decisão de consumo uma série de fatores. O principal deles é uma questão de desejo, necessidade e satisfação. Mas tem uma outra questão que é o preço. Então, muitas vezes, a maior parte das decisões de consumo são decisões de consumo onde eu atendo a minha necessidade, eu satisfaço o meu desejo e eu pago o menor preço. Cumprindo as duas primeiras e pagando o menor preço está suficiente. A gente vive hoje numa outra lógica e começa a ter decisões de consumo que começam a pensar o seguinte, ok, mas de onde vem aquele produto? Como ele foi processado? De onde vem a matéria-prima? Como é que é o trabalho? Como é que são as relações de trabalho envolvidas no processamento daquele produto? Qual é a cadeia de comercialização, de processamento, de transporte para ele chegar até mim? A gente tem que pensar, se houve trabalho escravo, se houve exploração... Se ele está deteriorando os recursos naturais, se ele está contaminando. Só que nem sempre essa percepção está ao dia, ela nem sempre está na prateleira. Você chega na gôndola do supermercado e você vê o produto e o rótulo. E nem toda essa história do produto pode ser simbolizada num rótulo. Mas na história da globalização, o processo de comunicação, o processo de interação de informações pode permitir sim, e aí eu vejo um aspecto positivo da globalização, pode permitir sim que você consiga perceber e saber a origem desses produtos e como esses processos foram se dando. Hoje, as Nações Unidas têm uma declaração, que intitula-se Declaração de Marrakech, que dispõe sobre o consumo sustentável. Hoje, o seu gesto de consumir tem que ser criterioso, tem que estar baseado no princípio da informação, no princípio da rotulagem e no princípio do acesso a essa informação. Hoje, a Europa já trabalha, capitais como Lisboa, Londres, já trabalham a ideia do S. Roy. Ou seja, o Social Return of Investment. Ou seja, o retorno socioambiental do investimento do acionista de uma empresa que produz determinados produtos que são derivados ou originários do recurso natural. Então, o acionista, o investidor, exatamente isso que você falou, ele questiona a origem, ele vai te testar, você produtor, para saber se você está apoiando projetos sociais, para saber se aquela cultura do seu, daquele alimento originário, ela tem um perfil sustentável. E isso vai influir em bolsa de valores, isso vai influir em ativos empresariais. Ou seja, o ato de consumir, de países onde os cidadãos são conscientes disso, não são ávidos pelo preço, e sim pela qualidade social, ambiental e, ao mesmo tempo, em nível de informação. Então, você não come qualquer coisa, porque, antes de mais nada, as donas de casa são orientadas para pegarem o produto e fazer uma investigação de rótulo. Cadê o selinho? Cadê a origem? Qual é o produto? Não é só a caloria que se observa, não é só o glúten que se observa. É claro, isso é o início. Mas você também observa outras questões naquela rotulagem. Então, o princípio da informação hoje, em nível de mercado, tem sido extremamente estimulado em países desenvolvidos. Nós, ainda aqui no Brasil, infelizmente, está aí de prova a lei de rotulagem dos produtos transgênicos, que acabaram de derrubar. Então, nós não temos acesso, nós temos acesso à produção imediatista, ao consumo imediatista, e que tem como vínculo, claro, o preço. Afinal, o mais barato eu compro. Tá bom, mas qual é a origem desse mais barato? Nós temos aí a biopirataria, nós temos aí a própria pirataria de outros produtos, que não são originais da biodiversidade, que está livre. Você vai lá e compra. Mas aí o que a gente tem que ver é que, claro que preço é importante. Num país com uma economia como está o nosso aqui, claro que preço é quase que fundamental. Mas aí a gente tem que ver também que esse preço do dinheiro menor que a gente está pagando, ele, na verdade, tem um custo extraordinário. Muitas vezes em saúde, num retorno de doenças, de outras questões, que efetivamente acabam acontecendo. Não é à toa que as nossas crianças estão tendo muito mais diabetes, estão tendo muito mais um monte de doenças. Você viu o caso da JBS, né? E aí você vê que o egoísmo dos nossos gestores públicos, nossos empresários, porque uma grande quantidade de empresários, eles pensam no lucro próprio, no seu próprio umbigo. E eles produzem sem a preocupação de que a sociedade saiba de onde veio aquele produto, de que está sendo colocado, quais as químicas que estão sendo colocadas. E isso chama-se egoísmo, isso chama-se ganância, isso chama-se... Então, a gente percebe hoje que o nosso governo brasileiro é uma quadrilha de pessoas que estão destruindo a sociedade e a natureza. E a gente está com consciência disso. É importante que a sociedade saiba que essas pessoas, elas não estão preocupadas em preservar o meio ambiente. Pelo contrário, elas querem dinheiro. Marcelo, e nessa questão do que você está colocando, é bom a gente, só assim, não tem nem tempo para a gente entrar no mérito disso, mas esse caso da JBS, por exemplo, chama a atenção da gente para o seguinte, qual é o percentual mesmo de produção dessa empresa que ficou aqui no Brasil? É um tiquinho assim, né? Acho que 10% do conjunto total... Ou o valor agregado que isso gera. Que ficou aqui no Brasil do que ela faz aqui. E vamos considerar que é tudo que ela, a grande maioria da geração de riqueza dela foi para fora do Brasil. E lá fora tudo tem super controle. O que fica aqui dentro, a gente não tem o controle devido. Então, que negócio é esse? Voltando à temática ambiental, Outro instrumento vinculante desse consumismo acelerado que a humanidade atravessa é este maldito aparelho. Nós esquecemos a nossa esposa em casa, mas você não esquece o celular. E este movimento excessivo já está gerando lesão por efeito repetitivo. Ler, um problema sério, articular, de você ficar mexendo. A vértebra atlas já está calcificando, porque você está fazendo este movimento. Então, nós estamos ficando reféns de instrumentos que não integram o ambiente natural. E que, de certa forma, se você mandar uma mensagem por aqui, você consegue catequizar o planeta inteiro. Porque todos estão ligados a um único instrumento que não integra o nosso elemento natural. Então, nós temos que fazer essa reflexão constante ao nós utilizarmos qualquer elemento externo à nossa ambiência. Ele não pode nos controlar. Tem que haver educação de uso, de consumo. Como você vai administrar aquele aparelho? Usar, porque é importante, porque isso faz um diferencial enorme. Sim. Inclusive em qualidade de vida, em atitudes, em ações, etc. É o consumo consciente. Esse gancho da tecnologia com o que você comentava antes sobre o nosso ritmo de vida. Existe um grupo de psicólogos, de médicos, que estão, inclusive, estudando uma questão de comportamento. Acho que isso mereceria até um outro programa sobre isso. E já diagnosticaram o que eles chamam de síndrome do déficit de natureza. Isso afetando principalmente crianças e adolescentes. Basicamente, o que é essa síndrome? É um conjunto de efeitos e de sintomas do ponto de vista físico e biológico e metabólico e do ponto de vista psicológico e comportamental pela ausência de contato e de frequência, de contato direto com a natureza e de frequência com a natureza. O tratamento para síndrome do déficit de natureza é mais áreas verdes nas cidades, mais trilhas, caminhar na natureza, ter contato direto com a natureza. É por isso que eu falo para os meus amigos, para as pessoas, peguem seus filhos, vá para um sítio, vá andar a cavalo. Vai fazer uma trilha na floresta? Vai fazer uma trilha. Mas as pessoas hoje é justamente, estão lá, computador, telefone, elas não querem mais sair de casa. A tecnologia está muitas vezes prendendo aquela pessoa. Então é importante que elas saibam administrar a tecnologia e tenham o seu tempo natural, se envolvam com o seu meio ambiente, com o contato com a natureza. O trabalho que eu faço de educação ambiental nas lagoas aqui da Barra é justamente isso. Quando as pessoas entram no barco, muitas vezes eu pego um caranguejinho, que se chama maré, e eu faço as pessoas segurarem o caranguejinho. As pessoas ficam apavoradas. Mas no momento que a criança toca, você já percebe uma mudança. Ela já tocou na natureza. Ela já começou a valorizar aquilo. E ela começa a olhar aquele ser como uma coisa diferente. E ela acaba valorizando mais aquele ser do que um celular. Mas hoje não. Hoje, um celular, um aparelho eletrônico, tem muito mais valor que um ser vivo. A prova disso é você pedir a uma criança para elogiar a natureza. Observe. Observem-se as crianças, ultimamente, tem de dizer, nossa, que pôr do sol lindo. Nossa, que árvore linda. Isso está desaparecendo. Elas muitas vezes não conseguem identificar o que é um pintinho, o que é uma galinha. As pessoas se surpreendem quando vão, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, fazer uma visita ao Pão de Açúcar. E começam a aparecer os miquinhos lá, fica todo mundo... Esse contato que o Roberto falou realmente é fundamental. Vai no Alto da Boa Vista, vê os bichinhos que aparecem lá, todo mundo fica absolutamente preso. A gente tem aqui o Alto da Boa Vista, Floresta da Tijuca, né? A gente tem vários... A gente vive o Brasil, esse é um detalhe muito interessante, que ele mostra um pouco dessa relação da nossa história. Nós vivemos no único país do mundo que tem nome de árvore. Sim. Nenhum outro país no mundo tem seu nome de uma árvore. Só que quando a gente olha por que esse país ganhou o nome dessa árvore, lá atrás, não foi uma homenagem à árvore em si. Era uma correlação... É um recurso. ... às pessoas que exploravam esta árvore nas nossas florestas. A Mata Atlântica foi a primeira a ser degradada desde a colonização. E brasileiros, antes de que a gente se chamasse Brasil, brasileiros eram as pessoas que cortavam o pau-brasil para exportar. Mas se essa origem foi uma origem torta, vamos dizer assim, a gente ainda tem uma oportunidade de mostrar pelo capital natural que temos. A gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente vive numa cidade que tem uma das maiores áreas de floresta urbana do planeta. E reduz 4 graus da cidade. E é fundamental, quando a gente falava de bem-estar... Ainda bem que reduz 4, né? Porque o Rio de Janeiro está ficando uma loucura, chega o verão... Quanto vale essa redução? Quanto vale essa redução? Mas ainda a gente tem pequenos fragmentos, não a floresta da Tijuca, mas a gente tem pequenos fragmentos que estão ameaçados, justamente pela Constituição Civil. Se não houver uma proteção e uma luta da sociedade contra esse avanço econômico, porque isso aí é um interesse econômico, em cima do meio ambiente. Se não houver uma luta, se não houver uma defesa, se não houver o grito contra essas ações, que muitas vezes são envolvidas entre políticos e empresários, porque eles... Aquela coisa. Não existe a preocupação. Hoje eu percebo que poucos políticos, uma grande minoria, têm preocupação com o meio ambiente. A grande maioria tem preocupação com o seu polso. Isso é uma vergonha. É verdade, porque, por exemplo, e é disso que você está falando, é muito bom morar na Barra, aqui no Rio de Janeiro, né? É chique, inclusive, morar na Barra, mas isso tem um preço alto, as lagoas da Barra estão sumindo, e é mais fácil a gente ver um crocodilo, um jacaré, andando aqui pela Barra, do que ver lá em Manaus, na Amazônia, né? E o pessoal diz que aparecem aí, porque eles estão perdendo os seus espaços, os seus locais, o seu habitat natural, por conta de ganância das pessoas. Por isso que é necessário investir em ciência, né? É verdade. As universidades que nós temos são excelentes, podiam ter universitários dentro das lagoas, você não percebe, não existe essa parceria do governo com o conhecimento científico. E está aí, né? Com toda a possibilidade de estar, né? Com a lagoa na porta da casa, com tantas universidades. Aqui é um centro de tantos locais, centros de saber, mas que não aproveitam, ficam sabendo dentro de casa e apenas em laboratório. Eu tenho que me dervalo, gente, meu tempo acabou. Vamos lá, vamos lá. Gente, mais uma vez aqui na minha disciplina, estourei tudo quanto é tempo, não tenho mais tempo de conversar nada, só tenho tempo de agradecer a vocês pela participação aqui. Uma delícia conversar sobre esse tema. E eu vou fazer esse ali, tá? Como é que é da natureza? Síndrome do déficit da natureza. Encomendado, tá, Paulo? Síndrome do déficit da natureza. Muitíssimo obrigada mesmo. E eu queria dar um tempinho aí para a despedida de vocês, recadinho final para o nosso telespectador, para ficar lá na mente dele, que cada um de nós tem que cuidar do meio ambiente. Começo contigo, Marcelo. Salete, muito obrigado pelo convite. Eu acho o seu programa maravilhoso, muito bom, tem ajudado muito o meio ambiente. E eu peço para que todos lutem, lutem pela natureza, porque nossos filhos dependem dela. Verdade, é isso aí. Nossa primeira lei de meio ambiente, 1981. Antes disso, nós tínhamos várias outras pessoas que também pensavam em legislação ambiental, mas em 81 surge a política nacional do meio ambiente. Em 98, a lei de crimes ambientais. Em 99, a de educação ambiental. Em 2012, a lei de resíduos sólidos. Em 97, a lei de recursos hídricos. Para que tanta lei, que na prática nós não aplicamos nenhuma delas? Então, antes de pensar em aplicar a lei, pense no que você vai fazer, principalmente quando você estiver sozinho, que é quando você mais se autocritica. Feche a torneira quando estiver ficando os dentes. Pense no ambiente antes de pensar na lei. Talvez a gente consiga mudar esse planeta. É isso aí. Antes de cimentar ali aquela calçada, pensa de botar um jardimzinho, né? Pense no ambiente. Que vai fazer a diferença, porque cada um de nós pode fazer a diferença. Perfeito. Pode de verdade. Só agradecer a oportunidade. Foi uma ótima conversa que tivemos aqui. E duas mensagens. A primeira, na próxima vez que for ao shopping, na próxima vez que for ao supermercado, na próxima vez que for à feira, pense em cada um dos produtos que vai estar consumindo. Pense na origem deles. E segunda dica, saia para caminhar ao ar livre. Procure uma floresta, procure um parque, uma trilha próximo de casa. Saia para caminhar, leve seus filhos, leve seus parentes, porque isso revigora a nossa vida. E isso reenergiza, esse contato direto com a natureza, faz toda a diferença para as nossas decisões, para o nosso bem-estar, para a nossa prosperidade. E vai economizar, né? Vai economizar. E vai economizar. Vai fazer um passeio deslumbrante e vai economizar, né? Muitíssimo obrigada mais uma vez pela possibilidade de conversar com vocês aqui hoje. Obrigada a você também, que está aí em casa. E a gente termina o programa com a Mônica Oliveira, cantando um pouquinho de boa música para a gente. Paz. Mesmo que tudo Ao meu redor esteja longe Do que sonho Tua graça me basta Quero encontrar um lugar de louvor e a certeza Que a paz se cumprirá Em que eu avesso Eu me prostro